DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Essa não quer mais parar, e vai dançando a noite inteira, seu rebolado faz eu delirar, e chega levanta a poeira, bora morena até o sol raiar. Bora morena com teu rebolado, vai até o chão, joga teu corpo de bola, parece nem bola, ai que avião. Essa morena com seu requebrado, e bota pra valer, e no embalo do som vão achando bom dançar com você. Eita morena porroseira, quando começa não quer mais parar, e vai dançando a noite inteira, bora morena até o sol raiar. E chega levanta a poeira, eu quero ver todo mundo dançar, bora morena com teu rebolado, vai até o chão, joga teu corpo de bola, parece nem bola, ai que avião. Essa morena com seu requebrado, e bota pra valer, e no embalo do som vão achando bom, vão dançar com você. Eita morena porroseira, bora morena com seu requebrado. Nadab no Ciclado ao vivo, puxa fora o seu foneiro. Quero agradecer meu amigo Nadab, meu amigo Josimar, por sábado nessa oportunidade de cantar no Pós-Quema 7. Grande abraço também pela galera de Burixi, os que me apoiam. Grande abraço, grande abraço também pro meu amigo Pirula, localidade 3 de junho. Estamos juntos! Esculhambom, esculhambom, o que eu vou fazer? Esculachor, esculachor, e quem mandou beber? Esculhambom, esculhamom, o que eu vou fazer? Esculachor, esculachor, e quem mandou beber? Caí a noite na balada Eu precisava tanto relaxar Minha mulher ficou em casa Pra coisa nada errada Desliguei meu celular Caí no chope, na malvada Não via a hora e o tempo passar Quando eu notei já era dia Tava mesmo numa fria Eu vou me explicar A gente tem que dizer Quando eu tirar a cabeça Viver com os amigos De segunda a sexta Elas não entender Só fica pensando Que a gente tá na safadeza Depois com os amigos Depois é mesmo Que a gente é inocente Esculhambô, esculhambô O que é que eu vou fazer? Esculhambô, esculhambô E quem mandou beber? Esculhambô, esculhambô E deixa ela falar Esculhambô, esculhambô Eu vou beber no bar Esquema 7 Gravando o seu mais novo, você vê Ao vivo Caí a noite na balada Eu precisava tanto relaxar Minha mulher ficou em casa Pra fazer nada errada Desliguei meu celular Caí no chope, na malvada Não via a hora e o tempo passar Quando eu notei já era dia Eu tava mesmo numa fria Eu vou me explicar A gente tem que ver se quando é se vier na cabeça Beber com os amigos de segunda a sexta Elas vão entender Só fica pensando Que a gente tá na safadeza Depois é a mesa Que a gente é inocente Esculhambô, esculhambô O que é que eu vou fazer? Esculachô, esculachô E quem mandou beber? Esculhambô, esculhambô E deixa ela falar Esculachô, esculachô Esculhambô, esculhambô O que é que eu vou fazer? Escula, show, escula, show Esculambô, esculambô Vou deixar ela falar Puxa o fone na nave dos reclamos Esquema 7 Alô galera da Saba Modo Peças Começou o servidor de Sofri Cebá, tamo junto E essa que eu vou oferecer para toda a galera de Burixi Rua da Bandeira, Rua do Estádio, Rua da Piscina Toda a galera de Burixi, vem dançar comigo assim, ó Eu vou pra terra pra moer, eu vou dançar Vou botar pra remexer, lá 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 iá Eu vou pra terra pra moer, eu vou dançar Vou botar pra remexer, lá 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 iá Quando eu tinha 20 anos, eu comia e eu dormia Agora tenho 22 e ainda faço o que eu queria Quando eu tinha 20 anos, eu comia e eu dormia Agora tenho 22 e ainda faço o que eu queria Eu vou pra terra pra moer, eu vou dançar Vou botar pra remexer, lá 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 iá Eu vou pra terra pra moer, eu vou dançar Vou botar pra remexer, lá 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 iá Puxa o fone, safoneiro A metaleira mais animada Forró Esquema sete Dasque, dasque, dasque Eu vou bater pra moer Eu vou dançar Vou bater pra remexir Lá, 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 iá Eu vou bater pra moer Eu vou dançar Vou bater pra remexir Lá, 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 iá Me chico no forró Eu botei pra pirar E a galera fica olhando Fica olhando, vem No forró que tem mulher Todo mundo vai pra lá E no forró que só tem homem Eu não posso namorar Vou bater pra moer Eu vou dançar Vou bater pra remexir Lá, 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 iá Eu vou bater pra moer Eu vou dançar Vou bater pra remexir Lá, lá, iá Puxa a metaleira Que dança, que dança, que dança, que dança Forró esquema 7 ao vivo Gravando o seu Mas vamos ceder E essa música eu vou favorecer pra galera de Palestina Água Rica e Anapurus Grande abraço também para o meu amigo Chico da Geladeira No açude três irmãos da localidade Acampamento Grande abraço também para o meu amigo Bismarck Toda a galera da Metalúrgica Só Ferro, o Belo Dalila Dalila Dá-me teus beijos Vem Quer bater Vem pros meus braços Todas as noites Vem em minha cama Ó meu amor Meu amor Ô Dalila Me ama, me ama, me ama Me leva pra cama Me volta em teus braços Me dá teu amor Dá-me teus beijos Me olha nos olhos Cura-me desse amor Ô Dalila Me ama, me ama Me leva pra cama Me volta em teus braços Me dá teu amor Dá-me teus beijos Me olha nos olhos Cura-me desse amor Essa aqui é pra vocês, galera de Palestina, Agua Rica Me leva pra cama Ó meu amor Meu amor Ô Dalila Me ama, me ama Me leva pra cama Me volta em teus braços Me dá teu amor Dá-me teus beijos Me olha nos olhos Cura-me desse amor Ô Dalila Me ama, me ama Me leva pra cama Me volta em teus braços Me dá teu amor Dá-me teus beijos Me olha nos olhos Cura-me desse amor Me dá pra dar um grande abraço Para o palhaço da noite Do Circo da Plata Lógio, tamo junto E essa aqui é pras novinhas que gostam de fazer o truco-truco Maravilha, safadinha No truco-truco, meu amor No truco-truco Gosto, gosto, gosto Tá se mexendo No truco-truco No truco-truco No truco-truco É a dança do momento No truco-truco, meu amor No truco-truco No truco-truco Meu amor tá se mexendo No truco-truco No truco-truco No truco-truco É a dança do momento Quem pode, pode Quem não pode Se sacode Tem gente aí morrendo Contra o meu veneno A dança é essa A festa é nessa E eu tô nessa Esquema sete É a sensação do momento No truco-truco Meu amor No truco-truco No truco-truco Meu amor Tá se mexendo No truco-truco No truco-truco No truco-truco É a dança do momento Queria mandar um grande abraço Para o Tomor Taís e São Luís Aquele abraço No truco-truco Meu amor No truco-truco Tu gosta, tu gosta, tu gosta Tá se mexendo No truco-truco No truco-truco No truco-truco É a dança do momento No truco-truco Meu amor No truco-truco No truco-truco Meu amor Tá se mexendo No truco-truco No truco-truco No truco, truco e é a dança do momento Quem não pode se sacode Tem gente aí morrendo contra o meu veneno A dança é essa, a festa é nessa e eu tô nessa Limele X é a dança do momento No truco, truco, meu amor No truco, truco, no truco, truco Meu amor tá se mexendo No truco, truco, no truco, truco No truco, truco e é a dança do momento Puxa o fóreo da nave Grande abraço aí pra família Jacó, povoado alegre Clube Vista Alegre, o melhor clube da região Contatos para as shows, pode falar aqui com nosso amigo Nadal E meu amigo Rosimar E essa música oferece o nome do DJ Caralho, raparigueiro de Burixi, só da mãe Estourado Com isso, cerveja, caninha da rosa, bebo com limão Traz a brigalinho, a caipirinha e se tem nenhum Traz voz de congelo e da sossem tranleto pra sempre legal E é pra galera entrar no astral Cabeça rodando, pé na bambeia da galera tá balançando Cabeça rodando, pé na bambeia da galera tá balançando Tô chapado, tô travado, olha só pra mim Tô chapado, tô travado, meu nome é Joaquim Tô chapado, tô travado, qual é a solução? Tô chapado, tô travado, esquema 7 do Maranhão Tô chapado, tô travado, olha só pra mim Tô chapado, tô travado, meu nome é Joaquim Tô chapado, tô travado, qual é a solução? Tô tô bonito, depois você vira Puxa, mamãe Puxa, mamãe, essa é a solução pra você Alô, DJ, estamos juntos Ora O cerveja, caninha da rosa, bebo com limão Traz a brigalinho, a caipirinha de 51 Traz a brigalinho, a caipirinha de 51 Traz a brigalinho, o gelo, tá sempre legal Que é pra galera entrar no astral Cabeça rodando, perna bandeando A galera tá balançando Cabeça rodando, perna bandeando A galera tá balançando Tô chapado, tô travado, olha só pra mim Tô chapado, tô travado, meu nome é Joaquim Tô chapado, tô travado, qual é a solução? Você escuta o esquema 7 do Maranhão, vem Tô chapado, tô travado, olhem só pra mim Tô chapado, tô travado, meu nome é Joaquim Tô chapado, tô travado, qual é a solução? Tu pega o CD do esquema 7 e toma toda Tô chapado, tô travado, tô travado, tô travado Valeu! Ai meu Deus! E essa que oferece pro meu amigo Juvan Súdio O corpo é do Zé de Serra, né? Essa que é pra você, meu amigo Juvan É no swing do meu sonho, não deixe ninguém parar É no swing do meu sonho, não deixe ninguém parar É no swing do meu sonho, não deixe ninguém parar Comigo eu quero ver Você deixe você dançar Depois descer até embaixo Vai descer até o chão Mexe o açudeiro, desce até o chão Vai subindo, vai subindo com o amor O joelhinho empinando a budinha Vai descendo até o chão Mexe o açudeiro, desce até o chão Vai subindo, vai subindo com o amor O joelhinho vem, vem Balançando, 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 vai É no swing, não vai sona, não mexe ninguém vai lá Não balançando, 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 vai Começa igual só as caras, não é como é que faz Balançando, 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 vai É no swing, não vai sona, não deixe ninguém parado Balançando, 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 vai Começa igual só as caras, não quer ver como é que faz Puxa o fone, nanai Alô, meu amigo Gil, foi Júnior Essa aqui é pra você, garoto Vai balançando, 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 vai É no swing, não vai sona, não deixe ninguém parado Balançando, 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 vai Começa igual só as caras, não quer ver como é que faz Balançando, 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 vai É no swing, não deixe ninguém parado Balançando, 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 vai Começa igual só as caras, não quer ver como é que faz É dançar, venha mexer, dançar comigo, eu quero ver Gostei de mexer, você dançar, depois descer até embaixo É dançar, venha mexer, dançar comigo, eu quero ver Gostei de mexer, você dançar, depois descer até embaixo Vai descendo até o chão, desce gostando, dança até o chão Vai subindo, vai subindo, com a mão no joelhinho empinando a bolinha Vai descendo até o chão, desce gostando, dança até o chão Vai subindo, vai subindo, com a mão no joelhinho empinando a bolinha Balançando, 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 vai É no swing, não vai sona, não deixa ninguém parado Balançando, 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 vai Começa igual só as caras, não quer ver como é que faz Vai lançando, balançando, balançando, vai É no swing, não vai sona, não deixa ninguém parado Balançando, 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 vai Começa igual só as caras, não quer ver como é que faz? E essa música ofereço para o meu amigo Alberto do Paracatu Cabarra Parigueira Essa aqui é pra você meu amigo E chora no paredão Eu sou desmantelado, eu sou raparigueiro Eu sou o chefe do futeiro Sou do arrumado, de carro importado E o bolso cheio de dinheiro Eu sou desmantelado, eu sou raparigueiro Sou o chefe do futeiro Sou do arrumado, de carro importado E o bolso cheio de dinheiro Eu chego até o play e ligo o paredão A mulherada bem, vai nascer até o chão Eu chego até o play e ligo o paredão A mulherada bem, vai nascer até o chão Eu chego até o play e ligo o paredão A mulherada bem, vai nascer até o chão Eu chego até o play e ligo o paredão A mulherada bem, vai nascer até o chão Eu sou desmantelado, eu sou raparigueiro Eu sou o chefe do futeiro Sou do arrumado, de carro importado E o bolso cheio de dinheiro Eu sou desmantelado, eu sou raparigueiro Sou o chefe do futeiro Sou do arrumado, de carro importado E o bolso cheio de dinheiro Eu chego até o play e ligo o paredão A mulher ela vier, vai descendo até o chão Eu chego a batida do som, é na batida do som A mulher, ela vem, vai nascendo até o chão É na batida do som, é na batida do som A mulher, ela vem, vai nascendo até o chão É na batida do som, é na batida do som A mulher, ela vem, vai nascendo até o chão É na batida do som Porta pra Toral, Beto do Paracatu Puxa o fone, Sopre Hoje eu tô terrível, papai Puxa o fone, Fosquema 7 E essa aqui eu vou oferecer pra toda a galera do Paredão Raposão Pra tocar no Paredão Galera da Casa do Franco, a lua de fran Bota pra moeiro e hoje eu tô terrível Chega, linda tarde, o papai chegou Essa garradinha vem, cadê o amor Vai nascendo, mexendo, subindo, colado Essa tem mais, sentindo o calor Chega, linda tarde, o papai chegou Essa garradinha vem, cadê o amor Vai nascendo, mexendo, subindo, colado Essa tem mais, sentindo o calor Vem, vem dançando, vem Vem quebrando, vem Tô te amando Empina, novinha, desce até o chão Vem dançando, vem Vem quebrando, vem Tô te amando Empina, novinha, desce até o chão Empina, 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 novinha Empina, 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 budinha Empina, 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 empina Desce até o chão Empina, 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 novinha Empina, 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 empina Empina, empina, empina Vem dançando, empina, 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 empina Empina, 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 empina Eu tô te amando Chego no mar, todo mundo tá dançando Às vezes te enganando na Chego no mar, todo mundo tá dançando A gacinha tão dolorosa sem ver Só no coco mole, só no coco mole 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 A Patrícia tá, só no coco mole Só no coco mole, só no coco mole A Michelita, só no coco mole Só no coco mole, só no coco mole Só não copo mole, só não copo mole, só não copo Puxa, nada, não sei claro As gostosas vão dançar o cupofinho bem molinho Esquema 7 ao vivo Até a Patrícia tá com o cupomole, só não copo mole, só não copo mole E a de Deusa tá com o cupomole, só não copo mole, só não copo mole Tá com o cupomole, tá com o cupomole, só não copo mole, só não copo mole E o Patrícia tá com o cupomole, só não copo mole, só não copo mole Puxa, olha o sefone Só quem tem um pouco mole vai dançar essa música Agatinho Isso é só que o Laura Só não copo mole Só não copo mole Só não copo mole Só não copo mole Esquema 7 ao vivo Dança do mole E essa que eu vou oferecer para o meu pai Joaquim Lima E a mãe é de Leusa E os irmãos Cristiana de Elson Irmã Melca, essa aqui é pra vocês, ó Se liga na pegada do mole Eu quero ver quem dança mais Quero ver quem mexe mais Na disputa do empina As novinha vai pirar Eu quero ver quem dança mais Quero ver quem mexe mais Na disputa do empina As novinha vai pirar Empina um popozão e bem Empina um popozão e bem As novinha vai fazer e você vai fazer também Empina um popozão e bem Empina um popozão e bem As novinha vai fazer e você vai fazer também Eu quero mandar um grande abraço, meu parceiro Meu cunhado Raim e Terezinha Empina um popozão e bem As novinha vai fazer e você vai fazer também Empina um popozão e bem Empina um popozão e bem Empina um popozão e as novinha vai fazer Forró esquema sete ao vivo É show Aos esquema sete ao vivo Vamos pra trás de mil Som Bem que você gostou de mim 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 Todos estão falando O que você tá dizendo E não vai me querer E não vai me querer Mas com desencanto Cada vez me amo E eu vou te dizer O meu e pra você Amor, você dizia que gostava e me queria E agora fala 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 Bem que você gostou de mim 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 Oi Dizia que me amava Oi Era tua nega Oi E não me deixava Oi Era tua princesa Bem que você gostou de mim Bem que você gostou de mim Bem que você gostou de mim Joga pra cima na tabi Tecla Se liga Bem que você gostou de mim Todos estão falando e você tá dizendo Que não vai me querer, não vai me querer Mas com desencanto, cada vez me amo E eu vou te dizer, tô nem aí pra você Amor, você dizia que gostava e me queria E agora fala, fala, fala Bem que você gostou de mim 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 Oi, dizer que me amava, oi Eu era tua nega, oi E não me deixava, oi Que era tua princesa Bem que você gostou de mim 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 Vai balançar, menina, vamos embora Esquema 7 pra você Novo sucesso Eu tô solteira procurando alguém Eu sei Vem menino ser meu bem Tô solteira procurando alguém Então me diga aí por que não vem Vou procurar, mas sem escorregar Estou aqui, não sei se vou Também não quis viver feliz Alguém não quis me dar o seu amor Tá tão difícil a gente encontrar Alguém de verdade, alguém pra amar Já virou vício Já virou vício a onda de ficar Hoje diz que ama amanhã, sei lá Eu tô solteira procurando alguém Eu sei Vem menino ser meu bem Eu tô solteira procurando alguém Então me diga aí por que não vem Vou procurar, vai se escorregar Estou aqui, não sei se vou Também não quis viver feliz Alguém não quis me dar o seu amor Tá tão difícil a gente encontrar Alguém de verdade, alguém para amar Já virou vício a onda de ficar Hoje diz que ama amanhã, sei lá Eu tô solteira procurando alguém Eu sei Eu sei Tem menino ser meu bem Tô solteira procurando alguém Então me diga aí por que não vem Nadado nos teclados Ele que faz a galera dançar Simbora A gente anda por uns, um abraço Olha o telefone do sucesso 981-769-963 Vai lá com nadado nos teclados Simbora Ei galera, chega vem pra cá E o nosso show já vai começar Tá tudo dominado, hoje vai tá lotado E quem tá tocando é na DAB no teclado Se tem uísque eu vou Se tem forró eu vou Dançar forró eu vou Eu vou, eu vou Com a macharada eu vou Dançar forró eu vou Mas hoje eu só volto pra casa Quando fazer amor Fazer amor, fazer amor Quando fazer amor Hoje eu só volto pra casa Quando fazer amor Fazer amor, fazer amor Quando fazer amor Hoje eu só volto pra casa Quando fazer amor Sinfone E galera, chega, vem pra cá E o nosso show já vai começar Tá tudo dominado, hoje vai tá lotado E quem tá tocando? Renan Davi no teclado Se tem um isque eu vou, se tem forró eu vou Dançar forró eu vou, eu vou, eu vou Com a macharada eu vou, dançar forró eu vou Mas hoje eu só volto pra casa Quando fazer amor, fazer amor, fazer amor Quando fazer amor, hoje eu só volto pra casa Quando fazer amor, fazer amor, fazer amor Quando fazer amor, hoje eu só volto pra casa Quando fazer amor Esse é o Sérgio Aguilar de Vila Alves do Piauí, aquele abraço! Vem dançar, vem curtir, noite inteira aqui Vem curtir com o som do corrozão Quero ver a macharada, bebê maluque Balançando e cantando a pisadinha Vem meu amor, vem dançar Vem meu amor Solte o seu corpo e dance, remexe e balance Não fique aí parado, vem cair no forró Solte o seu corpo e dance, remexe e balance Não fique aí parado, vem cair no forró Vem dançar, vem curtir a noite inteira aqui Vem curtir com o som do corrozão Quero ver a macharada, bebê maluque Balançando e cantando a pisadinha Vem meu amor, vem dançar Vem meu amor Solte o seu corpo e dance, remexe e balance Não fique aí parado, vem cair no forró Solte o seu corpo e dance, remexe e balance Não fique aí parado, vem cair no forró Se vai! Alô meu patrão time, Ana Poruns, Maranhão, um abraço Alô meu patrão time, Ana Poruns, Maranhão, um abraço Vamos lançar, boa razão, esquema sete, é show! Alô minha linda benta! Galera, porra, só um grupo de ouro aqui, um abraço Rebole, dança, dança, dança e balança Rebole, dança, dança e balança Rebole, dança, dança e rebole Menina, eu quero ver você da cintura mole Aê, aê, aô, vem dançar um forrózão Aê, aê, aô, vem curtir o nosso show Aê, 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 aô, vem dançar um forrózão Aê, aê, aô, vem curtir o nosso show Aê, aê, aô, vem dançar um forrózão Aê, 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 aô, vem curtir o nosso show Aê, 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 aô, vem dançar um forrózão Aê, 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 aô, vem curtir o nosso show Toca aí que é sucesso, menino, senhor Esquema 7 Forró Esquema 7 ao vivo E essa aqui é pra você dançar e se divertir Ei, manhã, vem rebolar Ei, rola em mim, vem deliciar Eu e você, vem coladinho Vem meu docinho, cola em mim Vem meu docinho, cola em mim Eu e você, vem coladinho É no rebola, 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 rebola 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 Forró Esquema 7 ao vivo, gravando seu mais novo CD Na tarde e nos teclados Ei, manhã, vem rebolar Ei, cola em mim, vem deliciar Eu e você, vem cola de, vem meu docinho, cola em mim Vem meu docinho, cola em mim, eu e você, vem cola de É no rebola, 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 rebola É no rebola, 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 rebola É no rebola, 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 rebola É no rebola, 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 ê Esquema 7 ao vivo Alô Caíquelo Fernando Comercial Ocebides Na rua do Estádio Porixi Maranhão Esquema 7 ao vivo Gravando o seu mais Vamos ceder Essa dança pertence a gente É de subir ladeira É de descer ladeira É uma delícia Essa dança pertence a gente É de subir ladeira É de descer ladeira É uma delícia Vai tomando o corpo todo Vai dos pés a cabeça Tá grudado, tá gostoso Vai no suíço, vai E quando o corpo perdeu Vai dos pés a cabeça Tá grudado, tá gostoso Parece um índio, vai O piririri, piririri Cola em mim, cola em mim Cola em mim, piririri, piririri Cola em mim, em cima e embaixo Mexendo o quadril Piririri, piririri Cola em mim, cola em mim Cola em mim, piririri, piririri Em cima e embaixo Mexendo o quadril Esquema 7 ao vivo Ele abraça o meu amigo A bola, bolas pub José de frente a Piauí E essa dança pertence a gente É de subir ladeira É de descer ladeira É uma delícia Essa dança pertence a gente É de subir ladeira É de descer ladeira É de needy Vai dos pés a cabecinha Tá grudado, tá gostoso Parece um índio Paiô Vai dos pés a cabecinha Tá grudado, tá gostoso Parece um índio Paiô Piririri, piririri Cola em mim, cola em mim Cola em mim, piririri, piririri Cola em mim Em cima e embaixo Mexendo o quadril Priiriri, piririri Cola em mim, cola em mim Piririri, piririri Em cima e embaixo, mexe no esquadril Puxa o fone na nave Forró esquema 7 ao vivo, gravando o seu nosso novo CD É pra dançar Forró esquema 7 ao vivo, gravando o seu nosso novo CD Se ligue nessa dança que eu vou te mostrar Essa dança é bem gostosa e você vai gostar Vem com o esquema 7, vem dançar, mexer Florinha amarela, novinha, olha o Lombazuque Então, Lombazuque, Zuque, Lombazuque, Zuque Lombazuque, Zuque, que faz você mexer, vem É o Lombazuque, Zuque, que faz você mexer Digui, 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 vem dançar, ei Digui, 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 vem dançar, ei Florinha amarela, novinha, talvez Digui, 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 vem dançar, ei Tá gostoso demais? Digui, 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 vem dançar, ei Vem! Se ligue nessa dança que eu vou te mostrar Essa dança é bem gostosa e você vai gostar Ficou o esquema sete, vem dançar, mexer Glorinha morena, novinha, olha o labazuque É no labazuque, zuque, o labazuque, zuque Vem no labazuque, zuque, que faz você mexer É no labazuque, zuque, o labazuque, zuque Vem no labazuque, zuque, que faz você mexer Vem dançar Digu, 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 vem dançar Glorinha morena, no labazuque, zuque, digu, 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 vem dançar Vem dançar Digu, 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 vem dançar O solinho mais descarado Forróes que é uma sete ao vivo A dança do labazuque Se liga nesse suque, eu vou te mostrar Com a dança bem gostosa e você vai gostar Vem com o esquema sete, vem dançar, mexer Glorinha morena, novinha, olha o labazuque Vem no labazuque, zuque, vem no labazuque, zuque É no labazuque, zuque, que faz você mexer Vem no labazuque, zuque, do labazuque, zuque É no labazuque, zuque, que faz você mexer Digu, 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 vem dançar Vem, vem Digu, 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 vem dançar O labazuque, o labazuque Digu, 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 vem dançar É pra dançar Esquema 7 Dança que dança que dança Vamos lançar, tem mais um pra você Lançamento Alguém fala mal de mim Eu não tô nem aí O que vem de baixo não me atinge, não Essa raça maltratada Eu já estou vacinada Se tem veneno de cola Aqui é de escorpião Se liga, meu amor Vá se dar valor Show aqui na terra Sua vida inspirou É assim ó Late, recalque, empate Vontade De ser como eu sou Andar com o namorado Dar beijinho colado Carinho a noite inteira Muito romance e amor Late, recalque, empate Vontade De ser como eu sou Andar com o namorado Dar beijinho colado Carinho a noite inteira Muito romance e amor Eita, porração, menino É você, nossa Sima, sete Tá ouvindo? Podem falar mal de mim Eu não tô nem aí O que vem de baixo não me atinge, não Essa raça maltratada Eu já estou vacinada Se tem veneno de cola Aqui é de escorpião Se liga, meu amor Vá se dar valor Show aqui na terra Sua vida inspirou Escuta aí ó Late, recalque, empate Vontade De ser como eu sou Andar com o namorado Dar beijinho colado Carinho a noite inteira Muito romance e amor Late, recalque, empate Vontade De ser como eu sou Andar com o namorado Dar beijinho colado Carinho a noite inteira Muito romance e amor É sucesso, seu menino Pode me dançar que eu deixo, hein? É o setão na área Eita, porra! Eita, porra! Hoje vai ter show E eu vou esperar Por você, meu príncipe Que eu quero amar Então toca pra mim E me faz delirar O som da galera Vai fazer você dançar Esquima sete é o show Ele é quem vai tocar E convida você pra dançar Ah, meu amor Esquima sete é o show Ele é quem vai tocar E convida você pra dançar A noite não tem fim E pra você vou cantar Com todas as palavras E no teu olhar Pegar na tua mão Me envolve na canção Com nada, tab, teclas E porra! Esquima sete Esquima sete é o show Ele é quem vai tocar E convida você pra dançar Meu amor Se tem medo É o show Ele é quem vai tocar E convida você pra dançar Vem assim, ó Vem comigo Então chegar-se Sorrindo sempre Dançando pra mim É demais Ao som do Esquima sete Ao som do Esquima sete Esquima sete é o show Ele é quem vai tocar E convida você pra dançar Meu amor Esquima sete é o show Ele é quem vai tocar E convida você pra dançar Pode vir dançar, sim, ó Esse é o nosso novo sucesso, seu menino Vem comigo Vamos lançar É o nosso novo sucesso, seu menino E convida você pra dançar Desse jeito não dá, faço tudo pra ganhar o seu coração Assim não dá, isso é cheia de te reclamar Desse jeito não dá, quero ter o seu amor sempre pra mim Mas você quer me deixar na solidão Quando preciso do teu carinho E está sempre ocupado Quero te ver, preciso te ver Mas tem sempre uma desculpa Mas o que que adianta, baby Te chamar de amor Se o amor não posso desfrutar Mas o que que adianta, baby Te dizer te quero Se o que eu quero não posso tocar Mas o que que é de ti, ti, ti Mas o que que é de ti, ti, ti Vem, se vai! Ora em cima, gente, que o sucesso continua a ser Desse jeito não dá, faço tudo pra ganhar o seu coração Assim não dá, estou cheia de te reclamar Desse jeito não dá, quero ter o seu amor sempre pra mim Mas você quer me deixar na solidão Quando preciso do teu carinho, está sempre ocupado Quero te ver, preciso te ver, mas tem sempre uma desculpa Mas o que adianta, baby, te chamar de amor Se o amor não posso desfrutar Mas o que adianta, baby, te dizer te quero Se o que eu quero não posso tocar Mas o que adianta, baby, te chamar de amor Mas o que adianta, baby, te dizer te quero Estúdio R gravando tudo ao vivo Simão! Bora, Chosimar Produções! Esse é meu patrão Eita porra Estúdio R gravando tudo ao vivo Na balada é nós quem manda Na balada é nós quem bebe E você pode se soltar E você pode se soltar E você pode se soltar E essa dança tudo esfregue É se espregando, se espregando, se espregando na gente Vem dançar É se espregando, se espregando, se espregando na gente Bum, 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 bum Mexe, mexe Bum, 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 bum E assim ó Na bola de nós quem manda Na bola de nós quem bebe Pode se soltar Vem dançar assim e esfrega assim ó É se esfregando, se esfregando, se esfregando na gente Oh, delícia É se esfregando, se esfregando, se esfregando na gente Esfrega assim, vai É se esfregando, se esfregando, se esfregando na gente É se esfregando, se esfregando, se esfregando na gente E mexe o bumbum pra mim É o bumbum É mais gostoso Na bola de nós quem manda Na bola de nós quem bebe Aqui você pode se soltar Vem dançar assim e esfrega É se esfregando, se esfregando, se esfregando Se esfrega em mim, vai É se esfregando, se esfregando, se esfregando na gente Vem! Bum 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 Esquimacete pra você, ao vivo É você ser o paredão do Kim e do Kim Marcelar Venha-se no paredão de qualidade Eu fui dançar um forró lá no interior Veja o que aconteceu, a galera se zangou O sanfone era perguiado, tocando fora do tom A noite inteira só fazendo tigirigiridom O sanfoneiro fazia Eu fui dançar um forró lá no interior Veja o que aconteceu, a galera se zangou O samponeira peiado, tacando balutão A noite inteira só fazendo O samponeiro fazia Puxa o fone, raparinha O nome dele é Natalho, não sei claro Forró, esquema 7 ao vivo Alô pro paredão do raposão E essa aqui eu ofereço pra galera de Rio de Janeiro Meus filhos, alô Fabrício, alô Cassiana Alô Jelcio, meu irmão Essa aqui é pra você galera do Rio de Janeiro A banda da galera começou a tocar Puxa o fone, nadava e forró não pode parar Forró, esquema 7, tá no meio do salão Só se vê povo pedindo esquema 7 no Maranhão A banda da galera começou a tocar Puxa o fone, nadava e forró não pode parar Forró, esquema 7, tá no meio do salão Só se vê povo pedindo esquema 7 no Maranhão É do Maranhão, é do Maranhão Forró, esquema 7, tá no meio do salão É do Maranhão, é do Maranhão Forró, esquema 7, tá no meio do salão É do Maranhão, é do Maranhão Puxa o fone, nadava e puxa Forró, esquema 7, gravando seu mais novo CD E puxa o pó A banda da galera começou a tocar Puxa um pole na dabe, forró não pode parar Forró esquema 7, tá no meio do salão Só se vê povo pedindo esquema 7 do Maranhão A banda da galera começou a tocar Puxa um pole na dabe, forró não pode parar Forró esquema 7, tá no meio do salão Só se vê povo pedindo esquema 7 do Maranhão É do Maranhão, é do Maranhão Forró esquema 7, é do Maranhão, é do Maranhão Forró esquema 7, é do Maranhão, é do Maranhão Forró esquema 7, é animando a multidão Forró esquema 7, é animando a multidão E puxa o pole na dabe, meus teclados Esse sim é moral Esquema 7 ao vivo E essa que eu ofereço para o meu amigo Anda, sou publicidades do Rio Mas é mais que o metade da cidade de Buriti Anda, sou publicidades Mas quando eu chego no povo Vou logo pro escurinho E ela só no jimidinho É hoje que eu me acabo Nessa bagaceira Vou botando e vou tirando o chão Pegando a noite inteira Quando eu chego no forró Vou logo pro escurinho E ela só no jimidinho É hoje que eu me acabo Nessa bagaceira Vou botando e vou tirando o chão Pegando a noite inteira E ela vem pra mim matar devagar Botando e vou tirando até o dia Clarear E ela vem pra mim matar devagar Botando e vou tirando até o dia clarear Eu vou botar, tirar, botar E sem ter hora pra acabar Eu vou botar, tirar, botar Botando e vou tirando até o dia clarear Eu vou botar, tirar, botar, tirar, botar Sem ter hora pra parar Eu vou botar, tirar, botar Botando e vou tirando até o dia clarear Puxa o forrózão na nave Esquema sete ao vim por avançar Mas vamos ceder Alô galera, essa palma do peça Mas quando eu chego no forró Vou logo pro escurinho E ela só no gemidinho É hoje que eu me acabo Nessa bagaceira Eu vou botando e vou tirando o chão Pegando a noite inteira Mas quando eu chego no forró Vou logo pro escurinho E ela só no gemidinho É hoje que eu me acabo Nessa bagaceira Botando e vou tirando o chão Pegando a noite inteira Mas ela vem pra mim matar devagar Botando e vou tirando até o dia clarear E ela vem pra mim matar devagar Botando e vou tirando Eu vou botar, tirar, botar Tirar, botar Sempre é hora pra parar Eu vou botar, tirar, botar Botando e vou tirando até o dia clarear Eu vou botar, tirar, botar Tirar, botar Sempre é hora pra parar Eu vou botar, tirar, botar Botando e coxirando até o dia clarear Desenvolvado de chapania, tamo chegando Fiz quem pra sete Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito bem solteira agora, quem não pensou eu Tá cheio de mulher na minha volta, fudeu Uma amiga dela veio e me reconheceu Sei que sou gostoso, mandei pro perigo e vem Já peguei sua amiga, agora vou pegar você também Pra todo mundo não precisa me preocupar A rata sozinha e hoje não vai prestar Pra Roma sem off, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra Roma sem off, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, tô onde eu tô terrível Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito bem solteira agora, quem não pensou eu Tá cheio de mulher na minha volta, fudeu Uma amiga dela veio e me reconheceu Sei que sou gostoso, mandei pro perigo e vem Já peguei sua amiga, agora vou pegar você também Pra todo mundo não precisa me preocupar A rata sozinha e hoje não vai prestar Pra Roma sem off, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra Roma sem off, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Corrói esquema sete Abraço, minha mãe é de Deus, meu pai Joaquim E essa é pro Paredão Azul Janapurus E assim, bora Não vem umENDre Jornal do Silêncio Inscreva-la Música Oh, just one more if it's right Oh, it's the end of the night Uh, maybe what can you want to fall Maybe what can you want to fall Oh, I don't know Se é esquema 7, a galera cansa 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 Se é esquema 7, reto Amém Oh In The dream of the night Uh Maybe I plan You want to follow You want to follow Maybe I don't Want to follow When I know Se esquema Sete a galera avançar Se esquema Sete a galera avançar Se esquema Sete a galera avançar Se esquema A galera avançar Uh Ao vivo Atalho nos teclados Uh Uh Comandando A sequência Uh Yeah Uh Comandando a sequência Comandando a sequência Um 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 Um